Agora que o Fahia disse, eu não estava, mas a minha assessoria anotou pontos importantes, que eu tenho pensado muito nisso aqui. Depois da licitação da Norte-Sul e da prorrogação da Malha Paulista, meu colega senador Jean Paul Prats, que está com tanta dedicação, o que nós estamos fazendo aqui? Não sei o que nós estamos fazendo aqui. Depois da licitação da Norte-Sul e da prorrogação da Malha Paulista, eu acho que a regulação está pronta, feita pelo governo de forma ditatorial. Então, eu não sei onde é que nós vamos aplicar essa nova regulação. Eu estou em dúvida, eu não estou brincando, não. Eu quero perguntar isso a todos. Nós estamos falando de quê? Do que nós vamos regular? O senhor é o relator. Nós temos esperança no quê? Porque nós temos essas duas empresas e um monte de malha abandonada, certo? E o que ele falou, o senhor Maurício, é corretíssimo. As ferrovias só existem para os seus próprios donos. Então, eu tenho a minha carga própria e a minha ferrovia própria. E eu não me interesso pela sua carga. É mais ou menos porto privado misto, lembra? Eu só podia ter porto se eu tivesse carga própria. Se eu não tivesse, pelo menos, um mínimo de carga, aí me obrigava a produzir alguma coisa para poder exportar. Graças a Deus, isso nós mudamos. E eu tive o prazer de participar disso de muito perto, com o Bernardo também, e mudamos essa regulação. Foi através de uma medida provisória e uma lei que nós abrimos os portos do país. Estavam fechados. Então, assim, o que resta fazer? Vocês estão falando, então, de uma nova regulação para essas malhas abandonadas, para serem de novo licitadas, que vão ser entregues, mas a legislação não deixa ser entregue. E se elas fossem muito boas, por que estão abandonadas? Se esses aviões aí, os dois, não querem movimentá-las, quem é que vai querer? É dúvida mesmo de verdade. Se ninguém quer, eu não quero nada em liquidação fácil, não. Então, que atrativo terão, Bernardo? Eu não sei. Eu sei que o Rio Grande do Sul é um grande produtor de grãos, Santa Catarina, Paraná, e as ferrovias estão todas paralisadas. Então, não é bom, não é atrativo? Não sei o que é. A outra questão é também continuando. Existem novas ferrovias que a gente pode sonhar com elas para usar essa regulamentação nova? A ferrovia leste-oeste, a da China, ela é viável? Um beijo. A ferrovia para a Bahia, Ilhéus, que o governador da Bahia é um grande lutador e todos os colegas senadores, e eu também já fui, não creio. Não sei se tem carga, estou perguntando. E a única que eu tenho convicção, não sou especialista, mas a única que eu não tenho dúvida, é a de Sinop, ali do Cuiabá, até Miritituba. Essa eu tenho certeza que tem. E por que ninguém quer? Por que essa concessão não sai? Por que travou isso? Por que um privado não quer construir isso? Não pede uma, como chama, autorização, concessão? Não, autorização não pode. Para poder movimentar e construir essa, através de concessão ou permissão. Porque a concessão tem que ter licitação, né? E a permissão também tem que ter licitação. Aí vem uma lei e diz que a Constituição está errada, que pode autorizar que essa lei que foi votada no governo do Michel Temer, ela sobrepõe a Constituição, que diz que só pode ser essas duas modalidades, concessão ou permissão. Certo? E por que que essa lei permitiu essa prorrogação e o Tribunal de Contas assinou concordando com isso? Menos o procurador do Ministério Público de Contas. O ministro, o conselheiro concordou. Toda hora eles jogam na cara da gente aqui. Primeira coisa que eles falam. Não, o Ministério Público bateu palma, está tudo certo. O Tribunal de Contas também autorizou. A gente só consegue excluir o procurador de contas. Então, o Tribunal concordou com isso, que essa lei está certa? Eu estou falando da prorrogação da Malha Paulista. Eu ouvi isso aqui do Tarcísio, que vocês concordaram. Certo? Então, nós estamos na mão da ministra Carmen Lúcia. Eu peço socorro a ela, que é uma mulher equilibrada e que conhece a Constituição e as leis. A presidente Raquel Dodi, da PGR, a procuradora, mandou a ADIM dizendo o óbvio. Eu não sou advogada, mas eu sei ler. O óbvio, essa lei do Michel Temer não poderia ter sido feita. Ela é inconstitucional. Ela permite a prorrogação antecipada, sem licitação. Sinceramente, eu fiquei muito decepcionada com o Tribunal de Contas da União. Eu jamais imaginei que vocês pudessem permitir isso. E, principalmente, sem direito de passagem. O que acontece com o direito de passagem? Que as pessoas precisam, que estão nos ouvindo? Ah, mas, Cátia, a ferrovia da empresa tal, você quer que ela dê o direito de um concorrente passar? Não. Alto lá. Primeiro que não vai passar de graça. Segundo, que essa ferrovia foi construída, cara pálida, com dinheiro seu, com dinheiro público. Quanto custou a ferrovia, Bernardo? Quantos bilhões essa ferrovia custou para a União? Mais de 10 bilhões de reais. E foi concessionada por quanto? Por 2,7? Então, justamente, eu não sou contra o poder público investir para que a iniciativa privada atue. Não sou contra. Tem lugares que é inviável mesmo a iniciativa privada fazer a ferrovia. Mas, como tem dinheiro público, eu tenho que permitir, no mínimo, a passagem. Que mais brasileiros que pagaram essa conta de 10 bi, desse trecho, possam se beneficiar disso. Que forma que nós, brasileiros, vamos beneficiar disso? Com a concorrência e o preço mais baixo, não tem outro jeito. Agora, como elas estão sozinhas, e como é que o Tribunal de Contas pôde permitir que tirasse o direito de passagem? Porque era escandaloso que a retirada do direito de passagem deu prejuízo na outorga aos cofres públicos. Porque tirou a concorrência. Então, eu só deixei dois. A gente tinha que adivinhar qual dos dois que ia ganhar. Ganhou a Rumo, porque ganhou a promessa de renovação da Malha Paulista. Quem é que não sabe disso? Até as crianças. Escola tudo sabe. E o Tribunal de Contas estava onde? Que é o órgão que implica, sim. Eu gosto muito do Tribunal de Contas. É necessário. É importante. Já fui presidente do Sistema S. Olha, Deus o livre. É 24 horas a fiscalização, mas ninguém reclama que a gente tem o que esconder. Então, o Tribunal de Contas não enxergar que a retirada do direito de passagem, nós devemos ter perdido, no mínimo, 2 bi. No mínimo, 2 bi com a falta de concorrência. Porque esse trecho vale 6 bi e meio. Então, tem o departamento do senhor. Vocês não deram parecer sobre isso? Vocês concordaram? Eu estou errado? Eu quero ouvir. Eu dou a mão para o Matório, não tem nenhum problema. Não tem compromisso. Juscelino Kubitschek ensinou isso. Não tem um compromisso com o erro. Se eu estiver errado, me convença. Que vocês não viram isso, que tem um departamento aí estruturado de ferrovia. Certo? Então, e as multas? O que o Tribunal de Contas já fez até hoje com relação a esse tanto de multas que essas empresas têm? Então, eu pergunto ao ministro, pergunto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público e quem quiser ouvir. Eu, se tiver um contrato público de uma obra qualquer, se eu descumprir com essa obra, eu estou inviabilizada para qualquer nova licitação. Ou não é assim? Então, como é que a Malha Pauli, como é que a Rumo está litigando contra a União com novecentas e tantas multas, só pagou duas, o resto está tudo na Justiça, e descumpre contrato abandonando malhas? Então, ela tem penalidade dupla. Ela não paga, está litigando contra a União e abandonou o contrato, descumpriu o contrato. Como é que ela pôde entrar na licitação da Norte-Sul? Como é que é essa mágica que eu queria aprender? Para me ensinar aí o povo, certo? Como é que burla isso? Porque as outras empresas têm que aprender isso também. Por que ela teve esse privilégio? Como é que o Tribunal de Contas permitiu isso? Agora, pega uma obrinha de um prefeito lá no fim do mundo, aí não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Nada pode. Eu sou a favor do rigor da lei, da fiscalização, da obra bem feita, da licitação honesta. Agora, não pode, dois pesos, duas medidas, né? Dois pesos, duas medidas, muito triste para o país. Muito triste. Então, eu não consigo imaginar o que faz essa ANTT. Porque esse presidente veio cá outro dia, antes de sofrer busca e apreensão da Polícia Federal, não sabia nada com nada. Se não faz nem as normas de segurança, então a ANTT tem que ser chamada aqui, presidente, para explicar o que ela faz. Porque ela não regula preço. Ela permite irregularidade na licitação. Ela permite a retirada do direito de passagem. Essa agência serve para quem e para quem? Para brasileiro não é não. Para brasileiro não é não. Para o Brasil não é não. Certo? Agora, essas são as minhas questões com relação ao TCU. As multas, malha abandonada, que permitiu essa empresa, super empresa, participar de licitação irregularmente. Autorizou sem direito de passagem. Diminuiu a concorrência. A outorga deu prejuízo ao país. E agora nós vamos ter prejuízo com o povo. Com o povo ninguém está preocupado. Só está preocupado com a União. Então, vamos ficar aqui na União. Porque daqui para frente, essa falta do direito de passagem vai dar prejuízo às pessoas, àqueles que produzem, espalhado por esse Brasil afora aí, que não vai ter concorrência no preço. Certo? A ANTT, eu queria saber, eu quero como é que ela modula essa tarifa. Então, a tarifa modulada é o seguinte. É uma maravilha essa tarifa. A tarifa tem a tarifa fixa, 30% do frete rodoviário. Muito bem. Parabéns. 60, né? 60 ou 30? 30, 60. Tem a taxa fixa. Acho que é 60 do preço do ferroviário, do rodoviário. Aí tem uma taxa móvel, que a ela não regula. Essa taxa móvel existe sem regulação da ANTT. Então, tem a... Uma, ela fiscaliza a taxa fixa. Ó, não pode ser mais do que isso. Aí inventa, inventa, que eu até acho que deve ter custo mesmo. Mas sem fiscalização e sem nada. Então, na época de safra, presidente, essa taxa variávelzinha, que só interessa aos donos das ferrovias, ela cresce para 120% do frete rodoviário. Sabe por quê? Porque o que ele disse, o dono da ferrovia não quer grãos. Ele quer transportar o que é dele. E o preço vai lá para cima. Quando não tem, vira 90% do preço do rodoviário. Não sai disso. Não, não tem opção. Só se for voando. Não tem opção. Então, eu, sinceramente, eu gostaria que todos os meus questionamentos, além de querer a resposta do Maurício, do auditor, eu tenho dois irmãos auditores no Tribunal de Contas, concursados. Então, tem problema nenhum de falar. Perguntei para eles. Eu gostaria que essa comissão oficializasse essas perguntas ao Tribunal de Contas da União. Eles têm que nos responder. E a NTT sobre a formatação dessas perguntas.